Olá meus filhos, pôs da tesoura pra vocês, meus dois centavos sobre a série do Fallout, eu já terminei de assistir, recomendo fortemente, mesmo que você não seja fã dos jogos, nunca tenha jogado, só dá uma olhada na série, extremamente bem, competente, o Jonathan mandou bem demais, fiel aos jogos, eu acho que eu nunca vi uma série tão fiel, talvez a do The Last of Us empate ali, mas tanto em qualidade quanto em fidelidade, mas realmente mostrou aí pra que veio uma primeira temporada interessantíssima e também respeitando o Lory, apesar de que alguns estavam lá chorando, já teve uma galerinha, oh meu Deus, mudaram algumas coisas e tal, e no final era só ter assistido até o final da série que você ia saber, né, mais ou menos qual que é a proposta, mas, enfim, né, faz parte, galera gamer é meio assim. Tem três protagonistas, né, na verdade o protagonista principal é a Lucy, que é uma Vault Dweller, que ela serve como uma espécie de ponto pra que a pessoa que tá assistindo entre nesse mundo, né, na verdade a Lucy, ela vive nesses vaults, né, que são esses cofres subterrâneos, que famílias abastadas compraram vaga pra sobreviver a um holocausto nuclear e essas famílias ficaram cerca de 200 anos, né, reproduzindo, morando dentro desses vaults e aí é... algo acontece e ela precisa sair, né, a jornada do herói, a Lucy precisa sair do vault e sair pra fazer alguma coisa fora, né, no Wasteland do Fallout, onde temos outras facções, inúmeras facções, né, e também outras criaturas, mutantes, etc, muito interessante. Outro personagem é o Maximus, o Maximus é um membro da Brotherhood of Steel, que inclusive tem um papel bem interessante ali, no começo, como alívio cômico, e conforme tem uns momentos bem engraçados na série, o cara andando de Power Armor correndo, né, como no jogo, né, quando acontece, você tá sem munição, tem que correr dos bichos, né, mas fiel até nisso. Temos o Goggins, o Goggins tá fazendo um papel, pra quem conhece ele já do The Shield, de outras séries também, ele participou daquela série dos motoqueiros, Sons of Anarchy também, ele é bem conhecido, né, um ator bem competente, e nesse caso é que ele faz um necrótico, eles traduziram o Gog como necrótico, que tem um passado, e você vai descobrindo, né, e as partes do passado, o flashback contando a história dele, são muito boas também, e esses três personagens, você vai ver a ótica, né, do Fallout por eles, né, alguns momentos eles estão brigando entre si, outros momentos eles começam a se ajudar, né, eles têm interesses em comum, então, muito competente o roteiro, se desenvolve bem a série, um ritmo bom, o começo da série é muito bom pra fisgar as pessoas, inclusive, eu pude ver isso até em casa, a minha esposa, ela não joga, ela não conhecia o Fallout, inclusive, quando ela viu o trailer, ela achou muito parecido com o Silo, né, aquela série da Apple, que tem uma premissa parecida e saiu antes, né, mas nós, gamers, já sabemos que o Fallout, né, tinha, tem mais tempo, é anterior, né, precede o Silo, né, e, bom, o que dizer dessa série? Uma das melhores que já, já pude ver, tô com vontade de assistir novamente, teve esse, soube, tudo na série é fidedigno, né, teve alguma coisa ou outra, que eles mudaram um pouco, mas faz sentido no ponto de vista dessa construção de mundo que eles estão fazendo, que é uma construção canônica no universo do Fallout, seguindo a história, né, aí eu vejo uma galera, aquelas coisas de filosofia de fandom, né, ah, porque no Fallout 1 e 2 já estava sendo reconstruída a sociedade e tal, e a Bethesda quando adquiriu os direitos, né, porque o Fallout era da Interplay e os direitos dessa franquia foram adquiridos pela Bethesda, que lançou o Fallout 3 e depois o New Vegas subcontratado, né, pela Obsidian, fez um dos também que a galera gosta bastante, e depois lançou o Fallout 4 e o Fallout 76, né, os, os, os Fallout mais assim, conhecidos, tem também o Fallout Tactics, que não tem muito a ver com essa saga, tem outros, né, tem um Fallout de celular lá, o Shelter, mas enfim, tem essa treta sempre, né, e a galera quer ser um pouco de porteira, né, o Gatekeeper do fandom, ah, porque os jogos originais são muito melhores na história do que os jogos novos, eles falam da Costa Leste e Costa Oeste, né, porque os jogos da Costa Oeste, o Fallout 1, 2 e o New Vegas, né, e os da Costa Leste, que temos o 76, o 4 e o 3, né, então tem essa disputa aí, mas eu acho uma disputa idiota, mesmo porque os DLCs, tanto do 3 quanto do 4, são muito bons, apesar da história não ser tão interessante quanto as histórias dos originais, mas essas briguinhas de fandom, isso acaba até afastando um pouco em galera, e eu consegui pelo termômetro da minha esposa, gostou muito, ah, nós maratonamos o resto da série no fim de semana, e realmente mandaram muito bem, né, tão de parabéns, inclusive parece, né, a percepção que dá é de que preparem-se, né, que a era dos blockbusters de super-heróis mas chegou ao fim, prepare-se agora, os videogames serão, né, o novo foco nessas adaptações, teremos aí novas adaptações de videogame, tem já filme Sonic, Mario, já tá rolando live action desses personagens, agora essas séries, é, podemos falar muito bem, né, da série do The Last of Us, nós podemos falar muito bem da série do Fallout, infelizmente não podemos falar tão bem, a animação da Arkane também muito boa, né, do League of Legends, é melhor a animação do que o jogo em si, né, mas não podemos falar a mesma coisa, por exemplo, da série do Halo, né, que deixou a peteca cair, e também a série do Resident Evil, me parece que o fandom não gostou muito, né, deixaram também a desejar, mas o que tudo indica que mais séries e filmes baseados em jogos serão produzidos por Hollywood nos próximos anos, né, tomara que venha coisa boa, pelo menos no nível que veio o Fallout, e agora agordo a segunda temporada, né, o spoiler que deu ali no final, a gente sabe mais ou menos pra onde a história vai, já causou uma certa, a nostalgia, né, tomou conta, é muito bom, bom, se você não assistiu, assista, está disponível no Prime, uma das coisas que a galera recriticou também, foi que a série foi lançada de uma vez só, né, de supetão, pra fazer o famoso binge watch, né, que você vai lá em maratona, assiste tudo uma vez, em vez de assistir a série uma vez por semana, né, criando hype, fazendo a galera acompanhar, eu acho que no final das contas, não tem problema, né, não tem diferença, mas, com certeza, é mais impactante quando a série vai farmando, né, essa interação com a galera durante o tempo, vai passando o tempo, né, e a série vai andando, vai caminhando até o final, mas eu acho que ia ficar agonizante a espera entre o episódio 7 e o 8, devido ao gancho que eles colocaram ali, o cliffhanger, né, no final, aquele momento ali, você aguardando o que vai acontecer, e aí ia ter que esperar uma semana, eu não sei se ia aguentar, mas, enfim, se você assistiu a série do Fallout, deixa aí nos comentários o que você curtiu, qual foi o momento que você mais gostou, pra mim, assim, um mini spoiler não é tão spoiler, pra mim foi o momento que a Lucy entra na sala de aula e tem a bandeira da NCR, New California Republic, e toca a música, né, do tema do Fallout, dos fallouts novos, né, o Fallout 4, toca no fundo, foi um momento, assim, arrepiante, gostei muito, deixa aí nos comentários, quero saber se você curtiu, se você planeja assistir, se você não gostou, o final de vocês sempre vale demais, muito obrigado pela audiência, beijo para o Bambu Life e assistam o Fallout. out! Tchau, tchau.